Jaca CDs, batendo forte no seu paredão Essa é mais uma composição do Tecladista Baixe se quiser Esse é o bonde do caneco E eu quero convidar também um amigo pra ensinar essa dança a vocês Vamos lá? Chama a forra! Essa dança fácil, fácil de aprender Vou pedir cremosinho para ensinar você Essa dança fácil, fácil de aprender Vou pedir cremosinho para ensinar você Vai no pasto do cremosinho 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 Vai no pastinho do cremosinho Vai no pastinho... É só isso, é? É? É só isso mesmo? Ha, ha, massa Vai no pastinho do cremosinho Vai no pastinho do cremosinho Essa dança é fácil, fácil de aprender Vou pedir cremosinho pra ensinar a você Essa dança é fácil, fácil de aprender Vou pedir cremosinho pra ensinar a você Não passo no cremosinho Você aprendeu o refrão de você aprender Essa bateria é massa, tá? 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 Ai não passo no cremosinho 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 Sola lá porra! Pipocou de novo O bandido caneco Pra tomar seu coração Ei, ei, não, não, não Bota essa música agora não Não, essa não Eu não peguei ela não Você, você, você me, você me passou agora Vai ser gostosa assim lá em casa Quero ver o privilégio na sentada Da sua sentada Impressionante Controle que ela tem com a raba Maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero ver o privilégio da sentada Da sua sentada Eu vou cantar assim Eu não me deixo botar Nem manda sinal pra me parar que eu não para Então sola que eu paro Sola porra Eu falei como eu sabia você Você mandou Você mandou a bandeshi É bandido canemo Desculpa Impressionante O controle que ela tem com a raba Maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero ver o privilégio da Essa parte que eu ainda não cacho certo não É o privilégio da sentada O controle que ela tem com a raba Maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero ver o privilégio da sentada Da sua sentada Eu tô falando até japonês Chama vai Sola porra Baixe se quiser Bonde do canelo É Bicimar Chama aqui Chama aqui Chama A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Sexo selvagem É coisa de momento A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Sexo selvagem É coisa de momento É só no pôr 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 É só no pó, 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 empurrar e jogar lá dentro Chama que é sucesso, dó de duca, né? É pra tocar no paredão De novo, hein? A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro É sexo selvagem, é coisa de momento É sexo selvagem É só no pó, 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 empurrar e jogar lá dentro É só no pó, 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 empurrar e jogar lá dentro É só no pó, 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 ha, ha É só no pó, 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 empurrar e jogar lá dentro É só no pó, 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 puxa o salo, porra É pra tocar no paredão Ó, o negócio é o seguinte agora Você não sabe fazer o choro? Por mim Por mim que você não sabe fazer o choro, eu vou cantar Entendeu? Então, eu já parei com o pé choado Basta se quiser Então, vamos lá Acompanhe-me Acompanhe-me É assim, ó Ela tem 19 Pra mó beber Vê se pode Quer se envolver Ano passado Eu taquei Balte de água E preservei Joga a batidinha agora Pá É Pá Joga, moço Pá 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 Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite O leite quente Toma banho de leite Aí eu canso e puxo o solo Pá Ela tem 19 Tá mó beber Vê se pode Quer se envolver Ano passado Eu taquei Balte de água E preservei Joga a batidinha agora Vai, vai, vai Acabou a água Toma banho de leite Eu já tô me cansando Quando tem solo eu canso Cê tem que fazer solo na porra aí Acabou a água Toma banho de leite Que eu não mandei você jogar essa virada É só com mano Aqui é eu que mando essa música Vou acabou a água Toma banho de leite MC3N DJ DJ Chaca Eu tomo banho de leite Me perdoe Vou tomar banho de leite Acabou a água Eu pedi pra parar Agora é sem errar Baixe quem quiser Bonde do caneto MC Rogerinho BH Sucesso Pá Pá É assim ó Quebra dos cabelos cachados Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando o seu retrato Lembra do nosso amor do passado Beijos e abraços Cariças e amasso Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelados Dentro do carro Com o vidro fechado E o som tocado baixo De lado De quatro Vai a música Sentar furado Meu amasso De lado De quatro É tu deixando E eu Pra te dar no trato Beijos e amassos Cariças e amasso Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelados Dentro do carro Com o vidro fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a música Sentar furado Meu amasso De lado De quarto Chama no sol Porra Pipocou de nó É um trava linda Aí repete Ué Repete Ué Então tá certo Vai Feitar meus cabelos Cacheados Da cor do pecado Hoje eu acordei Meio bolado E ainda tô no quarto Olhando o seu retrato Lembra do nosso amor Do passado Beijos e abraços Cariças e amasso Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelado Dentro do carro Com o vidro fechado E o som tocando baixo De lado De quarto Vai a música Sentar furado Meu amasso De lado De quarto Tô deixando o meio Pra te dar no trato De lado De quarto Ai a música Sentar furado Meu amasso De lado De quarto Eu gosto dessa bateria Tá Tá É um swing Deixa não ter quem não balança Eu tô balangando sozinho Ó Chama Chama no sol Porra Vai Ô tecadinho Cê vai doido Pipocou Boide do que nego Baixa se quiser Boide do que nego Baixa se quiser MC de deu Chama Assim ó Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o rabeitão Enquanto aperta o fininho Melhor os amigos meus Vai postar aquele vídeozinho Então se prepara E vem fazendo a xin E vem fazendo a xin Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você na minha ornete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você na minha ornete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você na minha ornete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você na minha ornete Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o rabeitão Enquanto aperta o fininho Melhor os amigos meus Vai postar aquele vídeozinho Então se prepara E vem fazendo a xin E vem fazendo a xin Aquela bateria Aquela bateria Pá Assim ó Eu faz a p... Errou rapaz Nesta não é outra Pá Assim ó Eu faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você na minha ornete Essa meia ornete Essa meia ornete Olha o flash Olha o flash Que eu tô gravando você na minha ornete Mas a pose Olha o flash Que eu tô gravando você na... Puxou só Vou porra É pra adorar os maridões Lá no Tik Tok Ela só quer dançar de lado Na pegada da guitarra Agora fica o swingado Bota a mão na cara Agora vira de lado Olha aqui Bota a mão na cara Na minha contagem Você vai descer E vai subir Do jeito que você sabe filha Vai Vai Olha aqui Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Olha aqui Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Swing Boa Lá no Tik Tok Ela só quer dançar de lado Olha aqui Lá no Tik Tok Na pegada da guitarra Agora fica o swingado Na pegada da guitarra Bota a mão na cara Agora vira de lado Bota a mão na cara Agora vira de lado Desce Som Desce Som Desce Som Desce Olha aqui Desce Som Desce Som Desce Som Desce Som Desce Som Desce Som Olha aqui Desce Som Desce Som Desce Vem de Vá 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 Peraí Antes de começar o show Eu vou logo de gênio Essa música é a composição do Tecadista Eu não queria gravar Então vou falar pra vocês Baixe quem quiser Isso é o bonde do Caneco A slogan A slogan é Luga que fala É baixo quem quiser Se foda Puxa o solo Porra Vai ficar Cheio Oxe Que swing bom é esse Porra Eu vou falar pra tu Eu vou falar pra tu No swing da guitarra Você vai mexer o bumbum Eu vou falar pra tu Eu vou falar pra tu No swing da guitarra Você vai mexer o bumbum Ué Cadê o swing É isso aí é Eita Cadícia Você tá devagar Tá devagar Bota essa guitarra Pra xia aí Rapaz Vai devagar Eu já tô confundindo Ela tá parecendo No toque da outra música É Puxa o solo Porra Isso é o bonde do Caneco Pra tomar seu coração Tchau Ai Eu vou falar pra tu Eu vou falar pra tu No swing da guitarra Você vai mexer o bumbum Eu vou falar Isso repete tudo de novo É Ai eu fico enjoado Isso Joga virada Não pô Joga outra virada Tem um swingão Aquela que faz Tá Tá É Abigerável Ó o swing Ó o bicho Ó o bicho Ó o sacinho O bisgachinho Chama no shot Boa Isso é bonde do Caneco Ó o bicho 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 Ó o bicho